Olha só, parece até saca... Parece ironia, parece piada. Eu não sei o que isso aqui parece. Mas tá aqui. Após Zelda, depois do Zelda sair, Nintendo abre vaga para tradutor PT-BR. Agora, Nintendo! Agora! Agora! Tipo assim, eu tô jogando Zelda, o Cheers, né? Eu tô completamente apaixonado. Eu tô com 85 horas de jogo, vi ontem isso. Muito foda. Tá? Isso aí, incontestável. Agora. É um jogo que você não anda pra frente se você não conseguir entender o que tá sendo dito. São, sei lá, deve ser milhares e milhares de linhas de fala. E é um jogo, esse jogo inclusive, que se você não entende o que os NPCs estão falando pra você, fica muito difícil você continuar esse jogo. Muito difícil. Muito. Para não dizer, impossível. Óbvio que se você olhar guias e tal, beleza. Mas assim, na raça, se você não entende nada do que tá sendo dito... Vamos ver. Ironicamente ou não, Essa notícia não pode ser tão fácil do Brasil digerir. Após ampla repercussão de que o Zelda não tem português brasileiro, a dona do mar abriu uma vaga buscando um especialista bilingue em português brasileiro. Entre as competências exigidas pelo profissional em tradução, será necessário precisamente traduzir, revisar, alterar e editar textos em game e arquivos de texto para contexto gramático e problemas de pontuação. Também será necessário interagir com outros departamentos para discutir bugs de texto e problemas relacionados, bem como supervisionar a confecção de manuais e outras publicações, tudo em conformidade com as políticas da empresa. Cara, lamentável, né, bicho? O... não ter um jogo que precisa tanto você entender o que tá sendo dito, tanto nas falas quanto no texto, é ridículo. É patético uma empresa desse tamanho, uma empresa tão gigantesca como a Nintendo, que faz a tradução pra holandês, mas não fala pra português brasileiro. Então, lamentável, é ridículo e parece irônico isso aqui, né? Assim, parece, tipo, parece que tá querendo... Parece de sacanagem. Não é! Tenho certeza que não é de sacanagem. Mas parece! É brincadeira, viu?